Uma peça de roupa, uma cesta básica, pode sim fazer a diferença na vida de quem perdeu praticamente tudo. Esta é a central de doações da Defesa Civil do Estado. Aqui os gaúchos podem demonstrar solidariedade para as milhares de pessoas afetadas com as cheias na fronteira oeste. A todo momento chegam doações, como a do Radael, que veio com toda a família fazer este gesto. O que motiva a gente é auxiliar as pessoas que têm necessidade, que perderam tudo, então acho que não nos custa. Os materiais que chegam aqui passam por uma triagem e depois são montados os kits. O trabalho é realizado por profissionais da central de doações e voluntários. Eu vejo que as pessoas têm que ajudar, doar o que tem e coisas boas, porque o nosso pessoal lá já são carentes, perderam tudo, então a gente tem que dar uma força. Já foram encaminhados cerca de 4.200 quilos de alimentos para os municípios afetados, 50 colchões e 6.200 peças de roupas. A expectativa da Defesa Civil é que sejam enviadas mais 3 mil peças de roupas, cerca de 40 colchões e 100 cestas básicas para os municípios de São Gabriel, Rosário do Sul, Alegrete e Quaraí. O caminhão que fará a entrega deve sair ainda neste sábado. O funcionamento da central de doações é das 8 horas da manhã até as 7 da noite, na avenida Borges de Medeiros, 1501 na capital. Nos demais municípios, os materiais podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros. O povo gaúcho é um povo extremamente solidário. Nós estamos trabalhando para que essa situação seja amenizada. E eu consinto, então, essas pessoas que podem ajudar com doações, com roupas, com cesta básica, com kit de gel limpeza, que nos ajude e que nós faremos todo o esforço para que chegue o mais rapidamente possível às comunidades atingidas.